Amigas e meus amigos do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que eu sim. Ai, gente, quem acordou sem coragem hoje, levanta a mão. Quem acordou querendo ficar só de boa no celular? Mas só que não. Bom, meninas, hoje eu vou gravar um pouquinho. Nunca mais teve vlog aqui no canal, né? Faz tempo que eu não gravo um pouquinho de vlog e eu vou gravar pra vocês um pouquinho. Um pouquinho, meninas, um pouquinho, tá? Um pouquinho. Bom, gente, aí eu vou... Dia a dia mesmo, gente. Vou colocar o feijão no fogo, vou dar uma varridinha na casa, vou ajeitar ali o banheiro um pouquinho, talvez, né? Porque eu limpei ontem, mas eu só dou uma ajeitadinha, né, gente? E eu vou lavar aqui um pouquinho de prato que tem ali, limpar um pouquinho o pó ali do armário. Somente, né, gente? Hoje por hoje só, né? E esperar o resto pra minha filha quando chegar fazer. Então, gente, quem gosta desse tipo de vídeo, já mete o dedão aí no like, tá bom? Já se inscreve no canal com esse botão de vermelho aí que tem o nome grátis. Inscrição grátis, beleza? Beleza? Então, gente, fica comigo aí, tá? Beijo e simbora pro vídeo, galera! E aí Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto